Fala, galera! Estamos ao vivo aqui em mais uma live, né? Notícia do Cão. Voltamos, né? Na semana passada não aconteceu a Notícia do Cão pelo seguinte. Não sei se vocês viram nos meus stories do Instagram, provavelmente devem ter visto. Eu acabei indo viajar e o local onde eu tava era um sítio, uma chácara, não sei como a gente pode chamar lá. E, gente, não tinha internet. A internet que tinha lá era uma internet muito ruim. E... E a internet muito ruim, o que acontecia? Meu, era impossível de rolar uma live. Tipo, eu subia uma foto 10 horas da manhã, a foto entrava pros stories 3 da tarde, tá? Então, vamos lá. Hoje voltamos ao normal aí do Notícia do Cão. Gente, como vocês já sabem... Vamos lá. Comentem... Sobre o áudio e sobre a imagem. Curtam. Tá? Então, se o áudio estiver bom, se a imagem estiver boa, dá uma comentada aí, preciso saber. Na verdade, curtem, né? Curtam. Curtam se o áudio e a imagem estiver ok para todos. Ixi, peraí, que as gatas estão brigando aqui. Bom, foi mal, galera. Vocês acham que... Com a gente não acontece? Com a gente também acontece. Elas estavam brigando aqui, as duas. Depois a Anny... Faz lá o que tem que fazer. Né? Essa parte de gato aí já não manjo, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar ao que interessa para a gente aqui. Então, o Roger falou que o áudio está bom e o... E a imagem está beleza. Então, show de bola. Tranquilo. Vamos lá. Ah, gente. Uma outra coisa. O pessoal está me pedindo. Na verdade, todo mundo me pediu para eu compartilhar, fazer a live também em outras mídias sociais. Não é o que eu... O que eu queria. Mas eu vou fazer um teste aqui, hoje. Só para ver se rola. Fazer a live pelo YouTube e Facebook. Se rolar, beleza. Se não rolar, infelizmente, não vou conseguir. Tá bom? Mas eu estou entrando aqui no meu Facebook para fazer essa live também por lá, caso tenha seguidores do Facebook. Bom, ah, antes de mais nada... Ih, peraí. Deixa eu colocar a live... A reportagem para vocês aqui. É uma reportagem da National Geographic. E quem me mandou foi uma seguidora. Agora eu não me lembro quem foi. Tá? Então, dá uma olhada aí. A reportagem da National Geographic é a reportagem que eu vou abordar hoje. Tá bom? E se tiver alunos MCI na área... Coloquem a nossa hashtag que é Impacto MCI. Beleza? Rapidinho aqui. Só resolver aqui e tal. Etc. Tal. Vamos voltar aqui. Eu entrei um pouquinho antes para alinhar tudo isso aqui. Então, tô segurando ainda um pouquinho. Vamos ver aqui se eu consigo fazer com duas câmeras. Ah, vai rolar aqui com duas câmeras. Vai rolar aqui também. Som. Beleza. Tá um pouco torto aqui. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Iniciar a transmissão. Ok. Beleza. Então, estamos ao vivo agora em duas plataformas. No Facebook e no YouTube. Facebook aqui. YouTube aqui embaixo. Tá? Galera do Facebook. Me mandem mensagem aí para a gente ver como é que está o áudio. E agora vocês também têm acesso a uma notícia do cão. A notícia é a que está aqui do lado. Tá bom? E alunos comentem com a nossa hashtag Impacto MCI. Curte se o áudio e a imagem estiver ok. Opa, ok. Beleza. Então, vamos lá, galera. Ah, Sibeli. Acabei de mandar mensagem para ela. Na verdade, ela acabou de me mandar uma mensagem. Eu respondi a mensagem dela. Sim. Eu estou muito feliz pelos acontecimentos do Theo aí. Não sei se a galera tem acompanhado aí. Mas o Theo foi... A Sibeli me mandou uma mensagem. Ela não era minha aluna. E ela me mandou uma mensagem. Rafa, meu cachorro está tendo um comportamento estranho. Ele está girando. Está se automutilando e tal. Não sei o que. Não sei o que lá. E aí eu falei para ela. E geralmente, quando isso acontece, pode ser que seja uma doença. Que é uma doença de má formação do cão. Que ele não... O testículo dele, às vezes, não tenha descido. E aí ele tem dor. Então, por isso ele gira. Bom, eu falei isso para ela. Ela entrou para o Manual do Cão Ideal. Esses dias... Ela... Acho que faz... Foi dia 7, se não me engano. Se não me engano, foi dia 7. Alguma coisa assim. O Theo foi castrado. E ela me mandou uma mensagem hoje agradecendo. E eu estou muito feliz aí. Porque o Theo parou de se automutilar. Parou de rodar. Parou de girar depois da castração e tudo mais. Então, sim. Cara... Muito feliz aí por tudo. Beleza? Tamo junto. Beleza? Facebook está rolando aqui também. Então, vamos lá, galera. Galera do Facebook. Notícia do Cão também vai acontecer agora no Facebook. Ok? Está aqui em cima. E aqui, do lado de vocês aí, eu coloquei a notícia. Então, vocês vão acompanhando junto comigo. A galera do YouTube já manja já como é que funciona. Então, vocês vão acompanhando junto comigo as notícias. E depois, no final, vai ter uma parte aqui que a gente abre para a gente bater um papo e tudo mais. Beleza? Então, vamos fazer isso aí. Bom, então vamos lá. Ok? Vamos lá. Deixa eu abrir a notícia do Cão aqui para a gente. Deixa eu avisar o Instagram. Copiar aqui. Mandar aqui no Telegram. Galera, eu estou no meu horário, beleza? Só entrei um pouquinho antes. Porque eu estava fazendo esses testes aqui. E para testar, a gente precisa estar dentro do campo aqui de jogo, né? E aí, está fazendo esses testes aqui. Mas, como combinado, a notícia do Cão sempre começa às 15 horas. Bom, vamos lá. A matéria que eu escolhi hoje foi essa, tá? Foi enviada por um seguidor. Eu não me lembro o nome do seguidor, mas eu achei bem interessante. Então, vai ser a matéria que eu vou soltar aqui para vocês. Cães terapeutas fazem milagres. Mas, será que gostam do trabalho? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cães de trabalho. Especificadamente sobre cães que fazem o trabalho terapêutico, né? É uma matéria da National Geographic. E quem escreveu essa matéria foi a Linda Lombardi. Aí, vamos lá. Novos estudos, novo estudo examinou os níveis de estresse desses cachorros trabalhadores e obteve resultados positivos. Bom, então ela já começa aqui dando um tapa legal para a gente. Se você é amante de cachorro, apenas a presença do seu cão já lhe faz bem. Isso a gente já sabe ligado aos hormônios, né? Que a gente tem, né? Que a gente libera. Pela simples presença do nosso cão estar com a gente. Que a gente fala que é o hormônio do amor ou citocina, né? Então, isso a gente já sabe. E ela aqui dá uma leve pincelada. Aí, ela fala de novo. Não é nenhuma novidade que os cães terapeutas são excelentes companhias para pessoas sofrendo de câncer, transtorno de estresse, pós-traumático e demência. Existem mais de 50 mil cães terapeutas nos Estados Unidos. E eles estão se tornando cada vez mais populares. Da Noruega ao Brasil. Treinados e certificados por uma variedade de instituições, esses cães e seus cuidadores frequentam hospitais e outros estabelecimentos para interagir com os pacientes. Pesquisas afirmam que os benefícios da terapia com os animais são reais. Então, aqui, nesse parágrafo aqui, o que ela fala? Que sim, é real. Essa terapia faz super bem para a gente. Então, a terapia dos cães, do cachorro, ir lá no hospital e fazer a terapia assistida, né? Que a gente fala. Na verdade, que seria o nome exato. Mas essa terapia assistida, ela faz muito bem para a gente. Mas vamos lá. Mas o que os cães pensam sobre isso? A ciência também pensou na questão e os animais e os resultados são confortantes. Então, eles fizeram uma... A ciência pensou na questão do lado dos cães e fizeram um trabalho, fizeram uns estudos para falar sobre esse trabalho. Então, um recente estudo da Animal Behavior Science relata que os cães terapeutas nas enfermarias de câncer pediátricos não se estressam com o seu trabalho. E, na verdade, parecem se divertir na maioria das vezes. E aí, esse estudo está falando que os cães gostam, os cães se divertem. Vamos lá, tem mais coisa aqui. O que tornou esse estudo único é que ele foi conduzido em vários locais. Cinco hospitais diferentes pelo país. E o fato de termos visitados mais de 100 pacientes em termos 26 cachorros participando fez dele o maior estudo desse tipo nesse campo. Então, foi um estudo que foi feito em mais de 100 países com 26 cachorros participantes. Quem está falando isso foi a líder do estudo, diz a líder do estudo, Emi, diretora nacional de pesquisas e terapia na American RUMNE, Organização de Bem-Estar Animal em Washington. Aí tem aqui um entre aspas, trabalho para cachorro. Os pesquisadores mediram os níveis de cortisol, o hormônio que ele leva em situações de estresse, na saliva dos cães. As amostras foram coletadas tanto em casa quanto nas sessões de terapia. Então, antes deles fazerem qualquer coisa, eles precisavam saber como é que o cachorro se comportava dentro de casa e quais eram os seus níveis de estresse dentro de casa para depois entender como é que ia ser esse nível de estresse no outro ambiente, no ambiente que a gente está falando aqui, que é o ambiente de trabalho. Então, é por isso que eu falo muito aqui no Manual do Cão Ideal e a gente tem até uma parte bônus lá do manual que fala sobre como o comportamento, na verdade, como o... os hormônios influenciam nos comportamentos dos nossos cães. Então, a gente tem isso lá também no Manual do Cão Ideal, para quem é aluno, sabe exatamente o que eu estou falando. Entretanto, os níveis de cortisol podem subir tanto com um estresse bom quanto com um estresse ruim. Gente, quando a gente fala em um estresse bom, ele está ligado, às vezes, a um comportamento de caça. Então, o cachorro em processo de caça, ele está liberando um cortisol que a gente chama de um estresse bom. Então, ele libera um hormônio bom para aquela ação. Vamos lá. Suponha que o cachorro adore brincar de bola. E quando a bola é lançada, ele começa a perseguir. Olha lá o que eu estou falando. O comportamento de caça. Quando a bola é lançada, ele começa a persegui-la. Isso elevaria os níveis de cortisol de forma positiva. Exatamente. Ele entra num processo de cortisol bom nesses momentos. Ok? Disse a líder do estudo, a Amy. Tá bom? A equipe filmou e analisou o comportamento de 26 cães em três categorias. Ações amigáveis, como se aproximar de uma pessoa ou brincar, estresse moderado, como lamber e se sacudir, e estresse elevado, como chorar. Os cientistas não encontraram nenhuma diferença entre os níveis de cortisol em casa e no hospital. Uma evidência de que os cães terapeutas não estavam estressados. Então, o que ela está falando aqui? Não teve diferença entre um cão de trabalho e um cão dentro da sua própria casa. Tornando o trabalho divertido. A descoberta é consciente Desculpa. Consistente com pesquisas anteriores de acordo com Lisa Maria Glenk, autora de uma revisão de 2017 na leitura sobre o bem-estar dos cães terapeutas. O bem conduzido estudo é valioso pelo seu nível de detalhes. Estudos anteriores forneciam informações limitadas ou nenhuma informação durante as sessões de terapia, o que tornava difícil identificar o que exatamente causa estresse nos cachorros. Diz Glenk da Universidade de Medicina Veterinária de Viena. Então, os estudos que passaram, eles não tinham essa exatidão dos estudos que foram feitos agora. O que demonstra aí que era uma falha, né? O estudo foi feito meio que pela metade. A outra questão é se os cães terapeutas realmente gostam do seu trabalho, ela diz, e o novo estudo sobre o câncer pediátrico dá algumas pistas, por que o seu cão come cocô? Não, aí tem uma outra coisa aqui. Nada a ver. Por que o seu cão come cocô e outros hábitos estranhos? Ó, se alguém tiver alguma coisa aqui pra pesquisar, dá uma pesquisada aqui nessa matéria aqui, mas não era isso aqui. Então, vamos de novo. A outra questão é se os cães terapeutas realmente gostam do seu trabalho, e ela diz. E, o novo estudo sobre o câncer pediátrico dá algumas pistas. Por exemplo, os cães pareciam mais felizes durante algumas atividades do que em outras. Uma criança conversando ou brincando com seus brinquedos gerava mais respostas amigáveis do que quando uma criança escovava ou desenhava. Então, olha lá. Gente, pra quem tem criança em casa aí, o que o estudo tá falando é que pra quem tem criança e não tem cachorro, olha que legal. A criança, ela se sente mais legal, ela se sente melhor, se sente mais feliz durante atividades do que simplesmente só estar lá brincando ou desenhando, tá bom? Olhando para os resultados, é seguro dizer que algumas atividades são mais divertidas para o cachorro. Essa é uma boa informação para os criadores. Eles podem direcionar as atividades para as quais os cães gostem mais. Isso é fato, isso é básico, tipo, todo mundo sabe disso. Aí ela fala aqui, encontrando o cão ideal. Gente, o legal dessa pesquisa aqui é que é o seguinte, uma das minhas alunas do manual do cão ideal, o nome dela é Flávia, ela teve um cachorro, eu viro e mexo e falo dela porque ela é um baita exemplo. Ela teve um cachorro e o cachorro dela faleceu e depois do falecimento do cachorro dela, ela entrou para o manual do cão ideal. E logo que ela entrou, ela falou que tinha esse sonho do cachorro dela ser um pão terapeuta. Ela adotou um cachorro, um labrador, o nome dele é Joca, e hoje ela já está fazendo esse trabalho com ele. E aí ela sempre me perguntava, Rafa, qual é o cachorro ideal para eu fazer isso? E aqui tem uma coisa que é bem legal, que eu posso passar para vocês caso vocês tenham a mesma coisa que ela, tá? Encontrar o cão ideal requer uma observação minuciosa. Mesmo que os cães pareçam inocentes às vezes, o estudo mostrou que os cachorros que apresentam mais sinais de estresse também mostravam mais sinais amigáveis. Então, aquele cachorro que às vezes é o mais amigo é o que pode se estressar mais facilmente. O que sugere que alguns cães são mais transparentes em relação aos seus sentimentos? Ok. Como em qualquer outro trabalho, é importante encontrar os candidatos certos. Muitas pessoas querem transformar seus cachorros em cães terapeutas. Mas isso não significa que ele seja apto ao trabalho. Isso era uma das coisas que eu sempre falava para ela. Depende do cachorro, você não vai conseguir. Depende do cachorro, você não vai conseguir. Então, ela foi atrás de um perfil de um cão para que ela conseguisse. Ela conseguiu um labrador, que já é um cão que tem uma probabilidade de ser um cão terapeuta, conseguir fazer esse trabalho. Então, ela foi encaixando e foi moldando tudo isso. E não que ela conseguiu logo de cara, ela teve que passar por um processo também. Os treinadores e certificadores, assim como os donos, precisam procurar por entusiasmo, não apenas tolerância. Então, o cachorro tem que ter, além de tolerância, ele tem que ser um cão entusiasmado, que era tudo que ela tinha no cão dela, que era tudo que ela tem no cachorro dela. O cachorro solicita atenção ou precisa ser estimulado a interagir? Ela pergunta, né? É preciso que seja uma interação benéfica, mútua, quando eles estão com o cliente. É realmente importante que o cachorro goste do seu trabalho. E aqui é isso. A matéria é isso. Bom, gente, a matéria é essa. Seu cachorro prefere brincar com outra, aí depois tem outras coisas aqui. Mas a matéria basicamente é isso aqui, falando sobre isso, e eu não estou satisfeito, eu vou abrir uma outra matéria aqui pra vocês, né? Porque, pô, 10 minutos de matéria não vale a pena. Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui. Gente, não sei como é que está aqui no Facebook, se tem alguém falando aqui. A Carol já está falando aqui que está doida pelo encontro. Vai rolar. Boa, Carol. Impacto MCI. Quem mais for impacto, dá uma curtida aí. Vamos ver aqui. Pô, olha o que dá de num... Patrícia Diniz, Rafa, no Sem Crime. Valeu, Pati, tamo junto. Gente, eu não estou satisfeito com essa matéria, eu vou abrir uma outra aqui que eu tenho, tá? Eu sempre tenho uma aqui no Standby, que também não é uma matéria grande, mas como essa foi bem curtinha, perto das outras que a gente fez, eu vou abrir essa outra aqui e vou jogar pra vocês pra gente falar também sobre ela. Duas matérias em uma, né? Um dia com duas matérias. Deixa eu achar ela aqui, segura aí. Porque, pô, essa matéria não valeu, né? Pronto, achei ela aqui, vou soltar aqui. Soltei aqui no Facebook, tá, galera? Vou soltar aqui também no nosso YouTube, pra quem quiser. São duas matérias em uma. Deixa eu abrir ela também, porque eu não abri. E vamos lá. Bom, essa matéria é legal também, mas ela é bem curtinha e a gente vai falar sobre ela também. Antes de dormir, o seu cachorro também fica preocupado com os problemas do dia. Então, vamos lá, se você achava que era só você que deitava na cama e se preocupava, não. Mais uma matéria aqui pra falar sobre isso, tá? Essa é uma matéria do Histórias com Valor e acho que aqui no final tem o autor dela. É uma... Ah, tá. Então, essa matéria veio da revista Galileu. Legal, ó. É uma matéria bem curtinha, vamos lá nela aqui, rapidinho. Pesquisadores húngaros afirmam que os cachorros ficam pensando em seus problemas antes de dormir. A equipe também pode observar que as dificuldades emocionais dos animais resultam em um sono menos qualitativo. Vamos lá. 16 cães de diferentes raças foram analisados pela equipe que, com a ajuda dos donos, o submeteu a acontecimentos bons e ruins. Uma experiência positiva, por exemplo, era algo que o cachorro gostava, como ser acariciado ou se envolver em brincadeiras. Já as negativas incluíram estar preso em um cômodo, ó lá, por um período de tempo, enquanto era ignorado pelo seu dono ou ter um pesquisador olhando diretamente em seus olhos. Então, ó, gente, isso aqui é natural. Então, os cachorros gostam, pesquisas, coisas positivas, interação com o dono, ser acariciado, que é fazer carinho e brincadeira com o cachorro. Isso aqui é natural, a gente sabe disso. E aqui, isso aqui, ele pode entrar até, ó, já coisas negativas, ó, ele entra até como o que a gente chama de punição negativa, ó, vamos lá. Inclui, ficar preso, que seria uma punição negativa, então, tirar o cachorro, ficar preso em um cômodo por um período ou tempo enquanto era ignorado, ser ignorado entra também com uma punição negativa. O cachorro, a pior coisa para um cachorro é ele ser ignorado, tá? Então, ele pode, ele vai receber isso aí, uma punição negativa, e ter esse olho no olho, esse olho no olho diretamente também não é legal, tá? Todos os cães foram equipados com os sensores e depois de vivenciarem suas experiências positivas ou negativas, foram autorizados a ir a um local designado para dormir. Os especialistas notaram que os pets estressados foram dormir aproximadamente duas horas, duas vezes mais rápido que os cães relaxados, um comportamento que já registrado antes. Além disso, os cachorros que passaram por experiências negativas gastavam, em média, 20 minutos a menos dormindo profundamente. Isso não quer dizer que eles não dormiram menos, mas que a qualidade do sono dos animais estressados foi pior. Então, se o seu cachorro passa por comportamentos ruins, por interações negativas durante o dia, isso também reverte no seu sono. Então, uma matéria acaba que vai fazer, vai valer, vai integrar com a outra quando a gente fala em níveis de cortisol, em níveis de estresse, que é o que falou da outra matéria, o nível que o cortisol transmite para o cachorro, o nível que o cachorro tem de cortisol durante uma interação com o paciente, num trabalho, e o nível desse cortisol que esse cachorro tem por ele passar por experiências negativas durante o seu dia. Vamos lá. Esse resultado fornece a primeira evidência direta de que os estímulos emocionais afetam a fisiologia do sono subsequente em cães. Escreveram os estudos em artigos publicados sobre o assunto. A descoberta de que os tratamentos emocionais breves influenciam a macroestrutura do sono também surge que a pesquisa do sono poderia ser implementada de maneira útil no campo do bem-estar canino. Então, gente, o que eles resumem aqui é que é o seguinte, quanto mais interações positivas o seu cão tem durante o dia, então, o que seriam mais interações positivas? Quanto mais você treina, quanto mais seu cachorro passa por coisas legais, quanto mais o seu cachorro tem brincadeiras na sua casa, quanto mais você gera estímulos positivos para o seu cão, maior vai ser a qualidade do sono, melhor vai ser a qualidade do sono dele. E a mesma coisa acontece quando o seu cachorro, e a coisa ruim acontece quando o seu cachorro não tem essa qualidade no sono. Na verdade, quando ele não passa por essas experiências positivas durante o dia, ele acaba tendo uma qualidade do sono pior. Isso, a mesma coisa que acontece com a gente, acontece com os nossos cães. É natural, gente. E nada de errado com isso. Por quê? Às vezes, que nem em uma matéria, ele fala que o cachorro passa por um estresse positivo, que seria um estresse de caça, né? Nessa outra matéria, ele fala que passar por um estresse, um estresse negativo vai gerar o cão um pior sono, um sono pior. Então, as duas matérias, uma fala muito bem com a outra, uma encaixa muito bem com a outra. Beleza? Beleza? Gente, como eu gosto de, eu sempre faço as coisas meio me pegando desprevenido, tá? Então, eu não queria ter lido a matéria para depois vir falar com vocês, porque parece que é um copy-paste, sabe? Então, eu não gosto de fazer isso e até foi por isso que essas matérias foram curtinhas, tá? Mas caso vocês tenham alguma coisa para falar aqui, para comentar comigo, para a gente bater um papinho, eu estou disponível aqui e vamos que vamos, tá? Caso não, eu vou fazer diferente na semana que vem. Me mandem matérias, né? Na semana que vem me mandem matérias para vocês, para a gente interagir mais aqui, para a gente falar mais sobre isso, sobre as matérias, tá? E eu vou dar uma lida antes para não acontecer isso de serem matérias muito pequenas e, tipo, bater o olho e já ler e já finalizar, tá? Vamos lá, se vocês tiverem alguma coisa para falar, eu estou aqui à disposição de vocês, galera. Beleza, tamo junto, é isso. Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Bom, gente, o seguinte, então, vamos lá, vamos lá. Para quem, eu vou ficando por aqui, beleza? E a gente se vê na próxima quinta-feira, na verdade, para quem ainda não acompanhou, essa semana, na verdade, segunda-feira vai ter, eu vou liberar para vocês três aulas, online e gratuitas, tá? Semana do Comportamento Canino, pessoal do Facebook, estou acabando de colocar aqui no, para você se inscrever, são três aulas, online e gratuitas, é a semana do comportamento canino. Na primeira aula, eu falo quais os principais erros que os donos cometem ao terem cães, na segunda aula, a gente ativa a cognição dos cães e na terceira aula, a gente vai resolver um dos problemas mais relatados nos comentários, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu para participar da semana do comportamento canino, fica aí, se inscreve, a Pathy Diniz aqui falou que está louca para participar, Pathy, seja muito bem-vindo, espero que você já tenha se inscrito, não perde, segunda-feira, vai ser, toda a comunicação é feita via e-mail, beleza? na terça-feira, na terça-feira, a gente tem, às 10 horas da manhã, o passeio guiado, tá? Para quem ainda não ouve, para quem ainda não segue o podcast, podcast passeio guiado, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, vai ter mais um episódio, o último episódio foi muito legal, eu gravei na estrada, foi show de bola, veio uma ideia, aí eu fui falando, foi super legal, tá? Já rendeu pra caramba, e nessa terça, vai ter um outro episódio do passeio guiado, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, agora vai ser assim também, Facebook e YouTube, Facebook está aquecendo ainda, ainda não pegou a manhã, o YouTube já, o pessoal já está mais manjando, já sabe mais ou menos como é que é, tá? Notícia do cão, e todos os dias, às 9 horas da noite, a gente tem as pequenas pílulas que eu solto para vocês, com conteúdo de qualidade, conteúdo que eu retiro das aulas, conteúdo que eu retiro de palestra, conteúdo que eu retiro de bate-papos, assim como esse aqui, que a gente vai fazendo, e tudo mais, beleza? Então eu fico por aqui, e a gente se vê, nos stories do Instagram, do Facebook, e na segunda-feira, com a semana do comportamento canino, beleza? Até a próxima, e a gente se vê.